Mais um, não sei E é só botada concentrada na xareca da boada Tontomi não fora, e Tontomi E é só botada concentrada na xareca da boada Tontomi não fora, e Tontomi Luciano do Baredão do Ju É pressão rapaz, só tocar nas melhores Eu sempre te avisava, olha aí o que aconteceu Foi procurar outro gosto, porque tu já me perdeu Falando sério, cê zombava na situação Você é menina, você nem tem coração Agora eu tô solto na vó, frutada e eu não lembro Sou nada na sacanagem, sou lendo de esquema E é só botada concentrada na xareca da boada Tontomi não fora, e Tontomi E é só botada concentrada na xareca da boada Tô só me na faca, tô só me Tô só me na faca 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 Lava jatasa branca, lá brita amplo sabor Se quer terminar então tá terminado Que decidir eu assino embaixo Se acha melhor acabar Quem sou eu pra discordar? A vida de solteiro realmente é melhor Só é foda a parte que o litro seca A festa acaba e você vai pra casa e se sente só Vai, vai, um detalhe que você esqueceu A vida de solteiro não tem eu Vai lá, vai bebê, vai ligar, vai lembrar Já falei tudo que eu tinha pra falar A saudade só vai confirmar Vai lá, vai bebê, vai ligar, vai lembrar Já falei tudo que eu tinha pra falar A saudade só vai confirmar Que sem mim você não consegue ficar E quer terminar então tá terminado Que decidir eu assino embaixo Se acha melhor acabar Quem sou eu pra discordar? A vida de solteiro realmente é melhor Só é foda a parte que o litro seca A festa acaba e você vai pra casa e se sente só Aí vai um detalhe que você esqueceu A vida de solteiro não tem eu Vai lá, vai bebê, vai ligar, vai lembrar Já falei tudo que eu tinha pra falar A saudade só vai confirmar Vai lá, vai bebê, vai ligar, vai lembrar Já falei tudo que eu tinha pra falar A saudade só vai confirmar Que sem mim você não consegue ficar Lucas do Palio Pozeiro Ah, tá bem da mídia Leia de migrações, hein A saudade só vai confirmar E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto